Resultados ruins de tratamento para o TOC são frequentemente descritos como estando associados a fatores intrapessoais, como crenças centrais e traços de transtornos de personalidade. A terapia do esquema foi desenvolvida por Yang para tratar pessoas com problemas crônicos e arraigados, alterando os esquemas subjacentes. Essa abordagem integra aspectos das terapias cognitiva, psicodinâmica, centrada na pessoa e gestalt. A pesquisa preliminar sobre a terapia do esquema no TOC mostrou resultados favoráveis, particularmente para aqueles que não respondem a outros tratamentos. O presente estudo procurou estender essa pesquisa aumentando a compreensão dos esquemas mais fortemente endossados por indivíduos com esse transtorno. O conceito de esquemas foi inicialmente definido por Aaron Beck dentro de uma estrutura de terapia cognitiva como organizações mentais para interpretar e categorizar estímulos ambientais com base em padrões cognitivos persistentes. Yang elaborou o conceito de esquemas de Beck definindo 18 esquemas iniciais desadaptativos e específicos. Esses esquemas são padrões amplos e disfuncionais de relacionamento consigo mesmo e com os outros que abrangem cognições, memórias, emoções e sensações corporais. Eles se desenvolvem precocemente na vida em resposta a necessidades emocionais não atendidas, incluindo apego seguro, autonomia, liberdade para expressar emoções, brincadeiras e limites realistas. Os 18 esquemas desadaptativos são categorizados em cinco domínios. O primeiro domínio, desconexão e rejeição, engloba esquemas relacionados ao apego interrompido no início da vida, abandono, instabilidade, desconfiança, abuso, privação emocional, defectividade, vergonha, isolamento social e alienação. Esquemas do segundo domínio, autonomia e desempenho prejudicados, podem ser precipitados por pais superprotetores e emaranhados, dependência e incompetência, vulnerabilidade a danos e doenças, enredamento, eu não desenvolvido e fracasso. O terceiro domínio, limites prejudicados, representa esquemas teoricamente originais do excesso de indulgência ou permissividade na infância, autoridade e grandiosidade, autocontrole e autodisciplina insuficientes. Acredita-se que os esquemas do quarto domínio, direção ao outro, se desenvolvam quando uma criança experimenta um amor condicional aos cuidadores, subjugação, autossacrifício e busca por aprovação e reconhecimento. Finalmente, o quinto domínio, excesso de vigilância e inibição, abrange esquemas teoricamente resultantes de demandas frequentes, expectativas de perfeccionismo e hipervigilância em relação a resultados negativos no início da vida. Negatividade e pessimismo, inibição emocional, padrões implacáveis, hipercrítica e punitividade. O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática e meta-análise sobre a relação entre esquemas e sintomas de toque em adultos. A ideia é que essas informações possam melhorar a compreensão da etiologia do toque e orientar a conceituação e o tratamento psicológico. O estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes do Prisma, revisão da literatura em uma busca ampla nas principais bases de dados até junho de 2022. Meta-análises contendo cerca de 6 e 23 associações indicaram correlações positivas pequenas a moderadas entre cada um dos 18 esquemas e sintomas do toque. As associações mais fortes com R igual a 0,40 ou maior foram com dependência, incompetência, vulnerabilidade a dano ou doença e esquemas de negatividade e pessimismo. Associações entre 0,30 e 0,39 foram encontradas para desconfiança e abuso, isolamento social e alienação, defectividade e vergonha, fracasso, enredamento, eu não desenvolvido e subjulgação. Os demais esquemas demonstraram pequenas associações entre 0,10 e 0,29. Essas descobertas apoiam a teoria de Yang de que esquemas desadaptativos são fatores de risco cognitivos para a psicopatologia e são consistentes com a noção de que os tipos de esquemas estão diferencialmente associados a apresentações específicas de transtornos. Os três esquemas com as associações mais fortes sugerem que os indivíduos com toque são mais propensos a se sentir incapazes de lidar de forma independente, a se preocupar em excesso sobre sofrer danos ou eventos adversos e a esperar que as coisas aconteçam de forma errada, com um grau acentuado de pessimismo. Esses esquemas compartilham temas comuns, expectativas negativas desproporcionais e uma incapacidade percebida de enfrentamento. A primeira crença, estimativa de responsabilidade e ameaça, é caracterizada por uma necessidade percebida de prevenir danos e sentimentos de responsabilidade quando ocorrem consequências negativas. Por exemplo, um indivíduo pode ter um medo excessivo de contaminação e se sentir responsável caso a doença. Tal crença compartilha semelhanças com o esquema de negatividade e pessimismo. A segunda crença identificada, perfeccionismo certeza, envolve altos padrões para si mesmo e rigidez cognitiva. Por exemplo, um indivíduo pode se envolver em uma compulsão toda vez que apresentar um pensamento intrusivo com rigidez na aplicação dessa regra. A terceira crença, importância, controle dos pensamentos, representa a necessidade de remover pensamentos intrusivos e a fusão entre pensamento e ação. Por exemplo, a pessoa pode acreditar que o pensamento de prejudicar alguém é tão imoral quanto o ato de causar o dano. Essas duas crenças compartilham temas com os padrões de esquemas implacáveis de hipercriticidade que representam o perfeccionismo, altos padrões para si mesmo e a aplicação de regras rígidas. Embora a terapia do esquema seja a principal abordagem para o tratamento dos esquemas desadaptativos, os médicos que usam outras modalidades de tratamento para o toque também podem se beneficiar desse conhecimento.